Ô, Ferdinando, aproveita que já virou excursão. Você viu lá no grupo do Zap Zap, né, da pensão? Vamos pra praia com nós? Óbvio que eu não vou, né? Eu tô adorando que vocês vão sair de férias porque vão ficar com essa casa todinha pra mim. Adoro. Ah, Ferdinando, essa viagem vai ser tão legal. Seria maravilhoso se você fosse com a gente. Uma viagem de Kombi pra Santos maravilhosa. Não entendi o que tem de maravilhoso nisso, dona Jo. Maravilhoso vai ser o after que eu vou dar aqui nessa casa, meu amor, depois da festa. Ah, Ferdinando, Ferdinando, veja lá. Você tem que cuidar dessa casa direito. Não esqueça que você é o zelador. Eu não sou zelador, tá? Eu sou consciente, porra. Estamos na sexta temporada. Aplausos. 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 Obrigada.